Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 28 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que prevê as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2022. O projeto contempla as prioridades e metas da administração para o ano que vem, a estrutura, a organização e diretrizes para a execução e alteração dos orçamentos do município, as disposições sobre as despesas do município com pessoal e as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. O projeto de autoria do Poder Executivo recebeu 15 emendas de parlamentares. Dessas, 13 foram aprovadas e duas rejeitadas. Em sessão ordinária realizada também no dia 28, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do Legislativo que considera de utilidade pública municipal uma associação indígena caigangue localizada na rua João Batista da Cruz Jobim, no bairro Medianeira. Começou a tramitar na Casa Legislativa projeto de lei que cria o auxílio inclusivo. O prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon, esteve na Câmara para entregar o projeto aos vereadores. A iniciativa tem por objetivo auxiliar cerca de 8 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. A proposta prevê o pagamento de duas parcelas de R$ 200,00 nos meses de novembro e dezembro. O primeiro passo no trâmite legislativo é a análise da Procuradoria Jurídica do Parlamento. Também nesta semana, a Câmara inaugurou a Sala da Procuradoria Especial da Mulher. Essa sala está localizada no segundo andar do prédio do Legislativo Municipal. Entre as atribuições do órgão, está o de receber e encaminhar denúncias de todos os tipos de violência ou discriminação contra a mulher aos órgãos competentes. Para entrar em contato com a Procuradoria, envie e-mail para A Câmara cedia a abertura das atividades do Outubro Rosa no município de Santa Maria no dia 4 de outubro. A programação inclui uma roda de conversas sobre saúde da mulher e está prevista para começar a partir das 7 da noite aqui no plenário da Câmara. Os eventos, incluindo as atividades do Outubro Rosa, seguem até o dia 23 de outubro aqui no município. No dia 6 de outubro, a Câmara promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito de projeto de lei que prevê o funcionamento 24 horas de todos os estabelecimentos de qualquer gênero, de segunda a domingo. A plenária está marcada para as 3 da tarde e acontece aqui no plenário da Câmara. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site da Câmara. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.